Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando aqui mais um vídeo no canal. Hoje é domingo, um domingo bem solarado, gente. Olha, vamos ver se dá pra vocês verem. Dá não, né? Olha o sol como tá bem solarado. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra postar amanhã, segunda-feira, né? Um almoço pra vocês. Queria muito, né? Abrir esse vídeo e dar uma boa notícia pra vocês, mas até agora meu loop não apareceu. Nem notícia, nem sinal. Ontem um homem disse que viu ele lá na vila, quarta-feira, não sei se é verdade. Eu não sei, porque eu não sei se ele conhece o meu cachorro, né? Mas ele disse que é o loop. Aí eu não sei. Tô pedindo adeus a São Lázaro, a tanta gente, tanto santo, pra trazer meu cachorro de volta. Mas até agora não apareceu, gente. E assim, eu sofro mais na hora que eu vou botar comida, panetone. Que ele gostava muito de comer. Ele comia até um arrozinho com caldo, um arrozinho com feijão. Ele comia tudo, gente. Ele era muito bom de boca. Não é à toa que ele era gordo, né? Daquele jeito. Mas ele não apareceu até o panetone mesmo. Viu? Não apareceu não, gente. Então vamos começar o vídeo. Eu vou fazer hoje um almocinho bacana. Eu vou mostrar pra vocês, gravar aqui pra vocês, viu? O tempo hoje tá meio quente, mas tá muito bom. Muito tá ventando. E vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer hoje pro almoço, viu? Deixa aquele joinha. Se inscreva no meu canal se você não for inscrito, viu, gente? Então vamos lá pro vídeo. Gente, olha aqui. Já vou botar o feijão no fogo. Aí eu vou colocar essas duas beterrabas pra me cozinhar junto com o feijão só. Aproveitar uma panela só. Aí é bom que o caldo de feijão fica vermelhinho. Lavei bem lavadinha essas beterrabas, tudo ok. Aí agora eu vou colocar no fogo, viu? Hoje eu já queimei, já torrei, torrei esse, né? Tirei banha. Agora eu vou colocar aqui no fogo. Aí eu vou temperar minha costelinha de porco. Vou fazer um arroz. O arroz acho que já tá pronto, gente. Agora o arroz aqui tá sobrando é muito. Desde o dia que eu coloquei o sumir, eu não tô comendo direito, sabe? Aí fiz esse arrozinho, ainda sobrou. Eu acho que eu vou só esquentar ele em outra panela. Eu vou fazer isso. Aí eu vou cortar as folhas de taioba e vou fritar, refogar no alho. Aí a costelinha frita e esse feijãozinho. Esse que é o nosso almoço, simplesinho, mas graças a Deus que tem ele, né? Então vou tampar aqui. Aí já já eu volto aqui com vocês, viu, gente? Então, gente, já vou fazer meu almoço. O meu arroz já botei aqui pra requentar, né? Eu não vou fazer outro pra... A gente tem que tá economizando, né, gente? Nada tá fazendo desperdício. Agora eu vou fazer aqui meu feijãozinho, feijãozinho de corda, ó. Que aqui chamamos de trepa-pau. E já cozinhei, a beterraba também cozinhou, viu? Aqui, ó, a nossa costelinha. Já temperei com pimenta, sal, alho e limão. Vou fazer aqui meu feijão também, tá? Vou ter aqui uma cebolinha e alho. Esse feijão. A nossa taioba já piquei, ó. Jeremias arrancou as folhas ali, todinha lá do pé. Aqui a gente comemos a folha e a batata também, viu? Não sei aí em Minas, que é bastante usada a taioba. Não sei como é que você faz aí, mas aqui eu vou usar a folha igual ao couve também. Vou fazer só com alho e óleo. Fazer um feijãozinho. Olha, o torreio que eu fritei, gente, tá aqui. No ponto também. Comer com farinha, né? Tirei a gordura, ó. Olha o tanto de... Um pedacinho, gente. Eu tirei o tanto de gordura, ó. Um pedacinho de banho, ó. De fio de banho. Vou botar aqui meu feijão. Feijãozinho de gorda. Bom demais. Eu tô até sem fome, gente. Vocês acreditam. Meu feijão só gosta de temperar com cebola, gente. Eu não coloco tomate. Eu não coloco nada. O que tiver... Quando tem a pimentinha de cheiro, ainda vai, sabe? E só cebola, o alho e o cheiro verde. Então, o meu feijão que eu gosto de fazer é assim. Não gosto de botar outras coisas, não. Vou colocar uma aguinha. E deixar ferver. Vou buscar mais tarde, gente. Um kit que minha menina comprou pra mim. Da Natura, né? Vou buscar ali. Vou mostrar pra vocês. Já tá as mães chegando, né, gente? O presente tá vindo. O meu filho não faz mais por mim, gente. Porque ele não pode, tadinho. Trabalha demais, só pra se manter. Também tem a minha menina lá em Palmas. Paga aluguel, paga tudo. Mas mesmo assim, ainda vão me dar o kitzinho da Natura. Agora eu vou fazer minha... Minha costela ali, ó. Toda vez. Toda vez que eu faço costela, gente... Toda vez que eu faço costela, eu lembro de uma casa onde eu trabalhava. Eu trabalhava no hospital, aí eu peguei... Aí toda mudança de governo dá uma frescura danada. De tirar funcionário, de colocar de novo, né? Aí eu peguei, aí eu saí do hospital. Aí eu fui... Tava devendo uma moto, né? Tava pagando uma brose no tempo. Aí eu peguei e mudei o plano pra uma afã, que é essa preta que eu tenho. Aí pra me pagar essa fã, eu fui trabalhar nas cozinhas alheias. Eu não gosto de trabalhar na cozinha alheia, gente. Um dia uma seguidora do canal, ela é doméstica. Ela foi lá no Instagram e acabou disso tudo quanto é jeito. Porque eu disse que eu prefiro fazer meus vídeos do que estar trabalhando em cozinha alheia. Não é desprestigiando ninguém, né? Mas porque é o meu caso, né? Mas doméstica é um trabalho digno também. Aí essa pessoa foi lá no Instagram e acabou de tudo. Eu bloqueei ela. Deu me livrar pra lá. Abaixo que eu aguento aqui no YouTube. Aí, aí o meu patrão chegou. Aí falou assim. Samara, eu quero comer uma costelinha frita. Eu não sei como foi que eu fiz essa costela, gente. Eu acho que eu botei corante. E essa costela não ficou fritinha. Ele queria uma fritinha sequinha, que nem eu faço aqui, gente. Vocês já viram fazendo. Ela ficou tipo no molho. Aí quando ele chegou pra... Essa costela foi o suficiente pra impedir minhas contas. Quando ele chegou pra almoçar, ele viu aquele... Eu não lhe falei pra você. Ele viu aquele molho assim, né? Eu não falei pra você, Samara, que eu queria era costela frita. Não é isso aqui, não. Você pega isso aqui, joga pros cachorros. Então leva pra sua casa, joga lá pros seus cachorros. Eu não quero isso aqui, não. Gente, eu fiquei morrendo de vergonha, sabe? E ele era gente boa, não sei. Acho que naquele dia ele tava passando por algum problema pra me tratar daquele jeito. Aí eu peguei, né? E levei. Tava tão gostoso da costela, gente. Eu mostrei pra minha vizinha. Minha vizinha, não. Tá muito boa essa costela. Aí eu comi mais ela. Aí eu fiquei morrendo de vergonha. Aí no outro dia eu peguei. Aí eu fui lá, falei. Já tinha terminado de pagar a minha moto, né? Já tinha terminado de pagar, graças a Deus. Aí eu pedi as contas pra ele. Falei, não, moço, não vai dar mais pra eu trabalhar. Eu já tinha trabalhado sete meses lá. Já tava com sete meses. Vai dar mais não. Eu já apaguei minha moto. Eu tô muito cansada. Quero descansar. Mas por que? Porque ele gostava muito da minha comida, gente. Nossa Senhora, eles amaram a minha comida. Aí eu arrumei uma pessoa pra lá, né? Que tava no meu lugar. Eu não deixava assim na mão, não. Eu arrumava alguém pra ficar lá. Mas até hoje ele só passou por mim. Mas eu não quis, não, gente. Eu saí. Porque, meu Deus do céu. Eu não gosto de passar vergonha e não gosto pra dar vergonha em ninguém, sabe? Cada uma costela veio com a maior coisa, assim, pro meu rumo. Aí eu peguei e pôs o suficiente pra sair. E toda vez que eu passo costela, tipo, eu lembro da vergonha que eu passei. Ai, Deus. Mas é assim mesmo, né? Aí depois disso eu trabalhei só de faxina diárias, né? De alguns chinos. Aí eu fui pra palma, eu trabalhei de doméstica também. Mas pense num casal maravilhoso. Nunca esqueci. Foi o melhor patrão que eu tive na minha vida. Mas é muito cansativo, gente, trabalhar ali nas cozinhas alheias. Eu tenho umas amigas aí faxineiras. A arte da Letys, ela faz faxina. Tem a Johnny, né? A Johnny Pereira, lá de Goiânia. A parecida de Goiânia é faxineira também. E eu sei muito bem o que é isso. É muito cansado. Mas é bom que a gente ganha o dinheiro aí da gente, né, gente? Eu acho que hoje eu não dou conta mais, não. Eu vivo com todo o trabalho de coluna, tanta coisa. Eu dou conta de trabalhar só pra mim mesma. Sabe? Mas eu trabalhei demais, gente, de faxina. Demais, demais. Pensa, mãe, aqui o trabalho de faxina que fui eu. E o trabalho foi com força mesmo de faxina. Mas é bom. É bom demais. Agora, gente, eu vou fazer aqui o meu... Meu... Minha caioba. Fazer logo, né? Igual um couve. Que você já conhece, né? É igual um couvezinho refogado. Vou botar aqui a banha. E colocar o alho, que eu tá aqui mesmo. Amassei dois dentinhos de alho. Tá dando reflexo aqui. Amassei dois dentinhos de alho. Aí a minha costelinha eu gosto de ir fritando e pingando um pouquinho de água. Eu tô aí fritando e cozinhando ao mesmo tempo. Agora, o alho douradinho, gente, ó. O alho tá bem dourado, ó. Vou colocar a nossa tariopa. Vou colocar ao mesmo tempo. Vou colocar a pancadinha. O, ó. O... Cata, ó. O que é? Vamos lá. O que é? Ah! Pronto, agora só É igual o polvo E é gostoso, gente, eu gosto demais, sabe? Aí, ó Vou cortar aqui o cheiro verde pra gente botar no feijão Já eu volto Vou cortar aqui o cheiro verde já no feijão Deixa eu ver pra tá bom de sal Hum, tá bom O arroz também tá aqui Ih, já tá quase pronto, gente No almoço, vou ali cortar só A... A nossa... Já tem rapa Tá bom É... Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tchau Tchau Bora ali cortar a beterraba agora, gente. Aqui a beterraba tá bem cozidinha, ó. Só descascar. E cortar em rodelas, acho que com a beterrabinha, gente. Agora a gente coloca um pouquinho de limão na beterraba, tirar aquela semente que caiu. Vou pegar aqui o sal. Uma pitadinha de açúcar. E uma pitadinha de sal. Dá um gostinho delicioso na beterraba. Hum! Delícia! Tá pronta a nossa beterraba. Aí eu venho já já com vocês, viu, gente? Gente, olha o meu almoço já está pronto. Olha aqui o feijão. Olha a costelinha de porco. Olha como ficou bem douradinha. A taioba, olha como ficou. Bem refogadinha, parece um couve. E o arrozinho que eu requentei, né? Ignora isso aqui da minha panela, gente, porque queimou. E, ah, luta pra limpar aqui. E olha aqui o arroz enrequentado. Aí na janta eu faço outro fresquinho. Então, gente, vamos... Eu já vou almoçar aqui. Aí mais tarde, quando eu terminar de almoçar, eu volto aqui com vocês. Pra mostrar meu kitzinho dia das mães que minha menina comprou pra mim, viu? Então, um bom almoço pra vocês. Que nunca falte na minha mesa, nem na sua mesa, viu, gente? Nosso pão de cada dia, né? O mais simples que seja, mas que nunca falte. Nosso arroz e o feijãozinho. Então, eu vou almoçar aqui mais o Jeremias e já já volto pra vocês. A Joana tá lá na casa da mãe dela, viu? Aí, tamo só nós dois aqui em casa. Então, um bom almoço e até mais, gente. Olha, gente, o kit que eu fui buscar, né? Lá que a professora da Joana vende. Monta os kitszinho dia das mães. Aí, a minha filha mandou eu pegar lá que ela vai pagar. Olha, bem, ela arrumou, gente, esses kitzinhos bem arrumadinhos, olha. E eu escolhi esse kit aqui do Crisca. Olha, olha o detalhe, olha o laço. Olha. Ela botou aqui o nome Cris. Ó. Agora, eu vou estar mais cheirosa do que eu já sou, olha. Eu vou abrir aqui pra vocês. Até rasguei aqui, gente, sem querer. Aí, como rasguei, eu vou terminar de rasgar. E eu escolhi... Olha, gente! Ainda vi um cartãozinho. Eita, Val! Muito lindo. A Val... Não perde um vídeo meu também, gente. A professorinha da Joana. Uma ótima professora. E nesse kit, eu escolhi esse kit Crisca, olha. E vem aqui esse sabonete líquido. Vem desodorante, hidratante, esse hidratante corporal. E essa colônia, gente. Crisca. Nossa Senhora. E a... Presente da minha menina. Vamos ver se é cheiroso aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. Hum... Nossa! Que cheiro maravilhoso! Hum... É docinho, gente. Muito doce. Muito gostoso, ó. Gostei demais. Aí, ela botou esse... Essa... Essa... Deixa eu ver aqui, meu... Shampoo. Uma amostra de shampoo, ó. E vem nessa caixinha que ela aprontou. Tudo com muito carinho. E esse laço. Eu vou guardar esse laço. Porque às vezes a gente precisa de um laço, né, gente? E... Esse aqui. Deixa eu ver um cartãozinho do dia a dia. Do dia da Armandia. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Pera aí. Olha. Olha, gente. Vem embalada essa balinha aqui. Hum... Nesse cartãozinho. Feliz dia da Armandia. Hum... Eu amei. Então, gente. Já comi minha balinha, né? Então... É... Vou finalizar o vídeo por aqui. Mostrando essas coisas aqui pra vocês, né? Que é esse presente que eu ganhei dia da Armandia. Né? Espero que venha mais. É tão bom ganhar presente, né, gente? E... Olha esse intrometido, meus amores. Olha esse intrometido. Que é, minha vida? Que é a vida da mamãe? Hum? Oi, gente. O que foi? O que que tu quer? Me diz. Dá um oi aí pro pessoal. Hum? Dá um oi aí pro pessoal. Dá? Dá um oi aí pro pessoal. Hein? É lindo demais da minha vida. Então tá, meus amores. Vou finalizar aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do meu almoço. Eu descansei um pouquinho. Deitei um pouquinho. E... Fui ali pegar esse presente, gente. Aí eu... É... O Panetone me acompanhou, né? E eu fiquei naquelas estradas. Parece como eu fico. Meu cachorrinho. E ele... Aí eu fui e voltou. Eu voltei com o Panetone do lado. Fiquei agora sem companheiro. Só o Panetone, né? O Panetone já tá velho. E é assim. Essas estradas tudo lembra meu cachorro. Mas é assim mesmo, né, gente? É... É a vida, né? Nada é pra sempre. Então tá, meus amores. Vou finalizar aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nesse meu almoço delicioso. Tá uma delícia. Vou virar aqui a cara pra gente finalizar o vídeo, viu? Então, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui, né? Me assistindo. Me aguentando aqui. Deixando joinha. Até o próximo vídeo. Agora eu vou lavar as vasilhas do almoço. Já, já a Joana chega. E... O que eu gravar por aqui, eu vou mostrando pra vocês, viu? Meus amores, então. Até o próximo vídeo. Muito obrigada. Quando eu arrumar outro cachorrinho aqui, eu vou trazer pra vocês. Confesso que eu não queria. Eu queria era o meu, né? Mas... É... Fazer o quê, né? E quando chegar outro aqui, eu mostro pra vocês, viu? Só que quando nasce. Ainda tá na barriguinha da... Da mãe do Lupe ainda. Então, um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, viu? Meus amores. Tchau.